Nós temos dois cartões supremos aqui no mercado, né? Nós temos dois cartões supremos aqui no mercado. Esse cartão aqui do C6 Bank, do, perdão, do Smiles e TudoAzul, esses dois cartões que vocês estão vendo aqui, são dois cartões que são voltados ao público, que procuram um cartão sofisticado, cheio de benefícios e tal. O que acontece? O cartão Smiles e Infinite Azul, cada um tem um propósito. Então, assim, o que vale pra mim, às vezes, pra quem mora em uma determinada região, o cartão não é tão bom assim. Então, eu vou falar tanta coisa aqui, que pode ser que, pra aquela pessoa que mora em determinada região, ele não atende. Ele não vai atender. Então, por exemplo, eu moro, tá? Eu moro em São Paulo hoje. O que é melhor pra mim? Se eu fosse pra olhar custo-benefícios, hoje, pra mim, o Smiles é melhor. Porque o Smiles é 10 minutos daqui da minha casa. Eu não preciso ir pra Campinas pra ir pra Ribeirão Preto. Eu pego aqui em Congonhas, direto vou, daqui da minha casa, ao aeroporto, é 10 minutos. Do aeroporto de Congonhas pra Ribeirão Preto, é 50 minutos. E agora, eu vou começar a me acostumar a viajar de Gol, porque... ou de Latam, que é onde eu não preciso ir pra Campinas, né? Campinas, pra mim, é muito longe, hoje. Campinas tá 1h20, da onde eu moro. Então, ir pra Campinas, eu só vou nos momentos que for pra viajar de graça. Então, por exemplo, eu tenho uma viagem pra Natal, de graça, com azul. Eu vou pra Campinas. Eu tenho uma viagem de graça executiva pra Paris, pra Lisboa e Madrid, de graça, com azul. Então, neste caso, eu vou usar azul. Mas, nos outros momentos, eu vou usar Smiles e Latam. E aí, aproveitando, falando disso daqui, eu quero começar a falar com vocês do Smiles primeiro. Eu quero começar a falar do Smiles primeiro, mas, também, antes de falar disso, eu quero mostrar pra vocês que ontem eu toquei num assunto do cartão azul, do aplicativo, e eu falei pra vocês que cairia meus pontos, que eu teria uma situação diferente hoje. E hoje eu estou assim. falta menos de 2 mil pontos pra mim bater a meta. 1.400 pontos eu bato a meta do azul diamante. É Brasil. E aí eu tenho direito a uma passagem grátis, cortesia. aí, essa passagem eu vou dar pra minha esquina, porque ele nunca viajou de azul, de executiva, eu vou dar pra ele de presente. Mas só a passagem, porque o hotel, a comida, ele tem que pagar pra mim. Tá? E aí, gente, ó, aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês que meus pontos da azul cairiam? Aqui, ó. Aqui, ó, caiu, tá vendo? Os pontos do meu cartão, do pontos do Itaú Card, caiu com o acelerador. Lembra que eu falei pra vocês? Ontem, caiu hoje. E hoje eu transferi os pontos da Porto Seguro pra azul, e já caiu também, ó. Então, o que acontece? Eu não tô juntando muito mais milhas da azul. Por quê? Porque agora meu foco não é mais Campinas. Meu foco é São Paulo. Então, o que que eu, qual que é a minha estratégia agora? A minha estratégia é deixar o mínimo possível de milhas da azul. Qual é o mínimo? 500 mil milhas é o suficiente pra mim na azul. Por quê? Porque 500 mil milhas eu consigo emitir três passagens grátis. E 500 mil milhas eu consigo emitir a minha passagem. Então, uma nacional, uma nacional e uma internacional. E me sobra milhas ainda. Então, a minha estratégia é o quê? Deixar um pouco de milhas na azul pra caso eu precisar de hotéis que não seja da Aqua e seja da Azul igual o Resort do Panamá que eu fiz com a Azul e assim eu pegaria essa oportunidade com a Azul. Então, 500 mil milhas pra mim na Azul é o suficiente por ano. O resto eu taco na Smiles e taco na Latam. Então, a hora que eu completar 500 mil aqui eu dou uma brecada né? Eu dou uma brecada e aí eu jogo na Smiles e na Latam. Eu fico nessas duas agora porque São Paulo pra mim agora é minha ponte. Né? Então, como eu fui pro Panamá eu usei as milhas da Azul eu cortei eu perdi um pouco tinha milhão e setecentas. Então, eu fui pro Panamá comprei pra Disney comprei hotéis e tal tudo com milhas. Então, foi me sugando. Né? Então, agora eu tenho que focar no quê? Na Smiles, na Latam e depois eu foco um pouco mais na Azul. Tá? Então, só pra vocês cairem cientes aí. Beleza? Vamos lá. É... Show de bola, Gabriel. Tô com cento... Olha que maravilha! Você sabe, Gabrielzinho que quando você chegar no milhão você nunca esquece. Sabia? Legal, né? Muito top, né? Show de bola. Então, vamos lá. Só pra que vocês saibam minha agenda pra esse ano eu tenho ainda esse ano eu tenho Cartagena Cartagena Montevidéu Natal Portugal Lisboa Madri Isso. Isso mesmo. São meus destinos pra esse ano ainda. Vamos lá. A Smiles Eu sou cliente diamante da Smiles e sou cliente diamante da Azul ou seja eu sou o cliente top do segmento deles no diamante dos dois programas. é... O Smiles hoje você pode é... atuar buscando esse cartão através do Bradesco através do Banco do Brasil e através do Santander Dentre esses três bancos qual é o melhor cartão de Smiles que nós temos desempenho do Brasil hoje? Banco do Brasil Por que, Leandro? Porque é o seguinte o Bradesco você vai ganhar 20 mil pontos bônus quando contrata o cartão Santander também Banco do Brasil também os três empatam pontuação 5,5 5,5 5,5 para quem é cliente do clube os três empatam anuidade desempatam entre o Bradesco Santander e Banco do Brasil cada um cobra a sua anuidade o Santander só tem acesso a sala VIP da Gol limitado titular e um acompanhante Bradesco também Banco do Brasil também diferencial deles no segmento do programa Smiles qual é? o Banco do Brasil tem acesso ao Dragon Pass o cartão do Bradesco e Santander não te dá acesso grátis ao Dragon Pass portanto o Banco do Brasil tem um plus a mais que é te dar dois acessos por cartão junto ao Dragon Pass então o cartão do BB ele carrega dois acessos ao Dragon Pass acesso ilimitado ao Lounge da Gol com um acompanhante e cada cartão do BB que você pode gerar também te dá dois acessos ao Dragon Pass portanto o do Banco do Brasil é o melhor cartão Smiles que nós temos hoje em comparação ao Bradesco e Santander tirando o Dragon Pass tudo se empatam com exceção das anuidades que por exemplo eu não pago no Santander por negociação cada um tem uma estratégia de não pagar anuidade do seu programa com o seu banco tá bem o Santander eu isento a anuidade ligando na central 443535 o Banco do Brasil eu tinha ele tá por aqui o cartão ou deve ser até esse daqui deixa eu ver ah não esse Santander o Banco do Brasil tá espalhado aqui e tá cancelado porque cobra anuidade o Banco do Brasil não quis isentar anuidade por estar aqui o Banco do Brasil não quis isentar anuidade eu cancelei ele por esse motivo ah não esse Santander essa é a versão antiga aqui ó essa é a versão antiga então o Banco do Brasil tá por aqui ele não quis me isentar anuidade eu acabei encerrando o contrato com o bebê por esse motivo mas se eu entrar na minha conta Smiles ele mostra lá os cartões que eu tive né do Banco do Brasil tá inclusive mostra o bebê lá bem a pontuação desse cartão é boa é 5,5 pontos tá e só existe três formas de você ir para o diamante da Smiles comprando o plano 899 por mês ou voando pela Gol e suas parceiras e ganhando milhas qualificáveis para o diamante e também você usando o cartão Smiles e os pontos indo para o diamante e assim você poder chegar ao status tá só existe três formas de conseguir o status diamante na Smiles quando você tem um cartão como esse ele facilita você em que? ele facilita você aos acessos por exemplo das companhias parceiras ou seja junto a America Airlines eu posso chegar lá e ter uma prioridade no embarque por ter parceria tá eu posso também emitir com as linhas da Smiles vários parceiros do programa então são assim muitas companhias aéreas que estão ali dentro com a Smiles a Tursk Airlines Emirates a Copa a America Airlines tem tantas companhias ali dentro que a Smiles se torna uma plataforma muito forte para poder viajar com as parceiras e quando eu viro diamante com o cartão ou do programa de alguma forma eu também tenho o Companion Pass pela diamante pela Smiles devido ao cartão pela pontuação que eu atingi pelas viagens que eu fiz ou pela compra que eu fiz do programa eu tenho direito a uma passagem de espelho grátis para viajar operada pela Gol na América do Sul ou seja se a Gol vai até Buenos Aires eu posso emitir uma passagem para mim até Buenos Aires e dar uma passagem de espelho de presente para algum amigo alguém que eu queira que vá comigo para Buenos Aires então a Smiles também te oferece uma passagem por ano gratuita para a América do Sul os pontos da Smiles ela tem um valor X inferior aos pontos que valem da Latam que valem da Azul hoje os pontos mais poderosos dessas três que eu falei Latam, Smiles e Azul bem os cartões adicionais cada banco determina a quantidade com isenção ou sem isenção no Santander eu posso contratar dois cartões sem anuidade para usar adicionais e cada banco tem uma proposta de oferta certo? a anuidade geralmente ela passa hoje acima de R$1.100 então dos três bancos a anuidade ela é superior a isso na renovação do cartão eu também ganho pontos por estar renovando então eu ganho pontos quando eu adquiro o cartão 20 mil pontos bônus pagando as quatro ou seis anuidades dependendo de cada banco a quantidade de anuidades pode chegar até seis vezes no Santander é quatro parcelas então eu preferi manter o Santander por quê? porque o Santander não me cobra anuidade desse cartão então eu não pago anuidade e ganho os pontos bônus então isso que foi legal para mim eu mantido por esse motivo e como eu uso ele para me manter a categoria de amante então quanto mais eu ter o cartão em alguns momentos eu não deixar de usar eu também trabalho o acelerador com o Santander no caso o Bateu Ganhou então quando tem a promoção Bateu Ganhou que eu vejo que é factível de atingimento eu vou lá faço a promoção pego e jogo para Smiles então sempre eu fiz assim não que os pontos Bateu Ganhou me devolvem pontos qualificáveis não funciona só que usando o cartão no dia a dia sim ele me vale para o diamante que eu vou mostrar para vocês que é agora então o que acontece o Smiles hoje ele acaba sendo um programa muito bom nas regiões onde a Gol e suas parceiras operam lá em Ribeirão Preto por exemplo a Gol não ia porque a Gol começou assim a Gol ia parou de ir foi a Passareta que fez parceria depois a Gol voltou e Passareta continuou junto a Gol saiu ficou Passareta de novo e agora por fim a Latam se juntou com Passareta e a Gol está sozinha fazendo Ribeirão Preto então hoje para mim Ribeirão Preto Gol e Latam são os que vão para a cidade que a minha mãe mora a Edinho mora então é lá que eu estarei né quando você vira diamante e tem esse cartão você tem direito a 10 desculpa a 15 a 15 assentos 15 assentos garantidos com limite mínimo de com limite máximo perdão de 35 mil milhas então independente para onde eu quero ir dentro do Brasil independente para onde eu quero ir dentro do Brasil a Gol me garante 15 15 poltronas com o valor máximo cobrado de 35 mil milhas isso significa que se eu quiser viajar dia 25 dia 31 virando Natal Réveillon Páscoa Dia das Mães eu tenho garantido 15 passagens com o valor máximo de 35 mil milhas se a Gol fizer Jericoacoara Jericoacoara 35 mil milhas se a Gol fizer Natal Natal 35 mil milhas o máximo que será cobrado de mim independente da época então acaba tendo além de você viajar em todos os voos o assento conforto para você e também para todos os acompanhantes que estiverem no mesmo voo que você emitido no mesmo voucher então se eu emitir para mim para o Mardoc para o Mesquita para o Edinho para o Jean nós cinco iremos no mesmo voo na mesma poltrona cada um na sua no espaço conforto da Gol quando eu evito no mesmo bilhete então acaba te dando também esse benefício o cartão em si ele vai te pontuar 5,5 no clube os pontos vão para Smiles direto você pode trocar no shopping por vários benefícios que tem no shopping e a prioridade de elevar bagagem assento embarque salavípe que o cartão te dá como eu falei no início cada banco tem as suas regras beleza essa imagem que eu vou dar para vocês é o que aparece no Banco Brasil para mim então ele mostra três cartões que eu tenho um Infinity mais um Infinity e mais um Platinum dois eram do Banco Brasil e um do Santander então ele vai se mantendo ali não sei qual motivo que não sai mas já está cancelado mas já aparece para mim esses cartões aí e aí só para vocês verem quais são as parceiras que tem da Gol aí tem a KLM American Airlines Copa Airlines Europa Aerolines Argentina tem a Emirates Air Canadá Vianca Aeroméxico Etiópia Airlines TAP essa Kursk a South African essa é boa também essa nova aí a South African pessoal gosta muito dela e essas outras que está rodando que vocês estão vendo na imagem aí gente é um programa legal é um programa bom a Gol é como falei para vocês a gente não pode ter tudo né nós não conseguimos manter todos os programas TAP e tal porque é muito caro né manter todos os programas acaba não valendo muito a pena devido a quantidade de programas que nós temos se nós formos fazer TAP Livelo Latam Azul Pismiles Esfera Curtaí América Aerolines Argentina Copperlines cara é centenas de milhares de programas que nós temos hoje né então quando você fala assim vale a pena ter cara eu sempre falo para vocês o seguinte escolha um pilar que é onde você vai comprar milhas e jogar para o parceiro Livelo ou Esfera sempre esses dois pilares são fortes tanto Esfera quanto Livelo apesar que a Esfera está tendo mais promoções que a Livelo né tentar a energia em um desses dois que são os pilares de transferência então Esfera e Livelo esses dois são muito bons se não der para ter os dois escolha um aquele que atende você de alguma forma Ah Leandro eu não viajo para fora do Brasil eu não curto o TAP eu não curto cara esquece Livelo eu viajo só nacional Esfera a Esfera a Esfera tem mais promoção promoções que a Livelo né então a Esfera seria uma boa oportunidade para você tá jogada de transferências de pontos bonificados Esfera e Livelo Livelo perdão Esfera e Smiles Livelo e Smiles tá ótimo show de bola tá Leandro vale a pena eu manter então a Smiles cara como eu falei para você aqui agora cada um de nós temos um conceito de gostar do programa porque ele atende as necessidades quando eu morava em Sorocaba a Azul para mim era mais perto hoje que eu moro em São Paulo a Smiles é mais perto no entanto a Azul me dá três passagens grátis eu vou deixar de ir para Campinas para poder e perder não é um ótimo cartão é um ótimo programa porém a prioridade minha hoje é São Paulo o destino final e não mais Sorocaba Campinas destino final no entanto eu não vou deixar de ir para Campinas por causa da distância que eu estou eu vou continuar usando porém as energias que eu tinha com a Smiles e com a Azul vai mudar agora a Smiles começa a ter mais força comigo e a Azul ganhando menos devido a localidade que eu estou hoje tá então vale a pena manter a Smiles vale muito a pena manter a Smiles se na sua região a Gol e suas parceiras assim fizerem né se você tem lá viagens com a Gol e suas parceiras vale muito a pena é um ótimo cartão imagina você irá no aeroporto ter lá a prioridade de embarque assento exclusivo né então assim é um cartão maravilhoso é um programa muito bom muito bom e quem tem sabe aproveitar vai levar vantagem então por exemplo é outro outra coisa legal que eu não falei pra vocês é você ser diamante se você é diamante você tem acesso é ilimitado a sala VIP da Gol eu não preciso do cartão então quem é diamante igual eu aqui ó vai conseguir ter esse cartão você é quer ver ó deixa eu mostrar pra vocês ó quem é diamante tem acesso ilimitado com um acompanhante na na sala VIP da Gol então eu não preciso do cartão Smiles o meu a minha categoria diamante me dá essa possibilidade então é uma outra oportunidade quem não tem o cartão Smiles mas é diamante na Smiles também teria acesso ilimitado a sala da Gol tá nas duas salas internacional e nacional terminal 2 tá Rio de Janeiro ainda não abriu né então é mais uma oportunidade que nós temos aí além dos assentos exclusivos que vocês tem aí tá aí pessoal uma, duas caras 23 quilos gratuito não pagar nada tá é é muita coisa assim eu não vou rodar tudo não mas só pra que você saiba 15 trechos no máximo 35 mil assentos exclusivos que eu falei pra vocês é aqui ele fala que de 9 eu disse que eu já usei né então ele fala que eu já usei de 15 eu já usei 9 9 então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que eu já usei eu não lembro onde que eu usei de janeiro a dezembro eu não viajei nada pela gol ainda então aqui eu tô bichado alguma coisa aqui reserva de bilhete fala que eu não reservei nenhum aqui tá falando que eu tô olha lá smiles falta falta alguns mil falta alguns alguns pontos pra enxergar no 20 mil nos 30 mil e se manter no diamante e e